Olá família, tudo bem com vocês? Eu estou bem? Aqui quem fala é o Moço Emocionante. Irmão, antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Bora que trago hoje. Mr. Bao declara-se ao Dago Boy O músico e compositor moçambicano Mr. Bao declara-se ao recorde Dago Boy pelo seu desempenho e dedicação na divulgação da cultura e música moçambicana. As declarações do Mr. Bao foram feitas no seu perfil do Facebook. Segundo o Mr. Bao escreveu Rui Lidi e Dago Boy Juros Uma salva de palmas para este jovem, pela coragem de falar em público o que poucos têm. São vários momentos que eu pude identificar essa postura nele. No seu programa, os artistas são muito elogiados desde a indumentária até a música. Isso sim, é que enaltece aos nossos artistas. Obrigado, irmão. Que Deus poderoso continue iluminando o teu brilhante caminho. Respecto. Concluiu Mr. Bao. E após estas declarações feitas por Mr. Bao, o músico moçambicano Celso Notício também não conteve as palavras de agradecimento. Expressou-se sobre o mesmo e considera que o Rui Lidi e Dago Boy é um grande comunicador e herói do entretenimento moçambicano. Segundo o Celso Notício escreveu Quem me conhece, sabe que nunca poupei elogios. A forma de estar deste senhor como artista e comunicador. Obrigado, Mr. Bao. Pelas palavras a um dos heróis do nosso entretenimento. Dago Boy Juros. Escreveu o Celso Notício. Joe Williams diz que é visto como palhaço em Moçambique, devido a sua forma de viver. O novo cantor da praça Joe Williams diz que é visto como sendo um palhaço no país, devido a sua forma de viver e aproveitar a vida. Estas declarações foram feitas recentemente pelo músico no seu perfil do Instagram. Segundo Joe Williams escreveu Não é fácil ser conhecido como uma das pessoas mais ricas do mundo, mas no meu país sou considerado palhaço, lamentou o Joe Williams. E importa dizer-vos que Joe Williams mostrou essa indignação após ser citado por uma plataforma de notícias como sendo um dos jovens mais influentes da sua geração. E de realçar aqui, Joe Williams diz que já tem 10 álbuns preparados. Os referidos ainda não têm nomes e nem data para o lançamento. Yaz diz que quando crescer e casar-se, quer ser como o Mr. Bao e Liluka. O músico e compositor moçambicano Yaz, integrante da label Bawito Music, dirigida e fundada pelo seu irmão Mr. Bao, durante uma publicação feita na sua rede social, disse que quando crescer e casar-se, quer ser tal como Mr. Bao e Liluka. As declarações do Yaz foram feitas através do seu perfil do Facebook. Segundo Yaz escreveu Quando eu crescer e casar, quero ser como este lindo casal. Full love. Destacou o Yaz. E importa referir que o posicionamento do Yaz surgiu após as declarações de amor feitas pelo referido casal, é uma atuação no último final de semana, no Festival do Índico. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem as vossas opiniões. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, 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 tchau.